Olá meu amado, minha amada, salve Maria Santíssima, valei no São José. Hoje é dia 12 de novembro e é uma alegria estar aqui partilhando com você a nossa novena dos nove meses com Maria. Que esta oração possa nos ajudar a estarmos mais pertinho de Jesus e Maria e que muitas bênçãos recaiam sobre nós. Iniciemos o dia 12 em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Peçamos a presença do Divino Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Eu sou o Bom Pastor. O Bom Pastor expõe a sua vida pelas ovelhas. João 10, 11 Hoje fiquei pensando no duro trabalho do marido de Marta e de seus filhos. Esse ofício do pastoreio fez-me recordar uma passagem do profeta no cuidado de Deus por nós. Somos como ovelhas pastoreadas pelas mãos do Senhor. Pois, eis o que diz o Senhor Javé. Vou tomar eu próprio o cuidado com minhas ovelhas. Velarei sobre elas. Como o pastor se inquieta por causa de seu rebanho, quando se acha no meio de suas ovelhas tresmalhadas, assim me inquietarei por causa do meu. Eu o reconduzirei de todos os lugares por onde tinha sido disperso, num dia de nuvens e de trevas. Eu as recolherei dentre os povos e as reunirei de diversos países para reconduzi-las ao seu próprio solo e fazê-las pastar nas montanhas de Israel, nos vales e nos lugares habitados da região. Ezequiel 34, 11 e 13 Reflexão Conhecemos a voz do pastor. Basta desejarmos segui-lo. Oração final para todos os dias Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti. A exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração. Até eu poder dizer como o apóstolo Paulo. Já não sou eu quem vivo. É Cristo quem vive em mim. Nesta novena em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada Grávida, eu te peço a graça. Faça o seu pedido a Deus Pai pela intercessão de Nossa Senhora. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva Maria Santíssima, Mãe de Jesus, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. São José, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada a você, meu amado, minha amada, que veio aqui rezar com a gente essa novena dos nove meses com Maria. Peço que você deixe o seu like, peço que você compartilhe, assim outras pessoas vão conhecer também esta maravilhosa oração. E que você se inscreva aqui no nosso canal. se ainda não é inscrito. Que Deus te abençoe.